Olá, eu sou Catiúcia Soto Maior e este é o Agroamérica, programa em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, o ICA, aqui no AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. A proposta é mostrar iniciativas inovadoras e compartilhar boas práticas dos 34 Estados-membros, que podem ser replicadas em todo o mundo na busca pelo desenvolvimento agrícola e pelo bem-estar rural. Hoje o assunto são estratégias e boas práticas para a adaptação à mudança climática em Honduras. Vamos conhecer um projeto de sistemas agroflorestais inovadores para o corredor seco centro-americano, o Agro Inova. E quem conversa com a gente é o representante do ICA em Honduras, Franklin Marín. Bem-vindo e muitas graças. Muito obrigada a vocês. Antes de tudo, por favor, contame um pouco sobre a posição do agronegócio em seu país e como é a relação neste tema com o Brasil. Bom, no caso de Honduras, temos uma relação não muito cercana. Honduras é um país onde mais do 40% do produto interno bruto procede da agricultura. E nós, em geral, estamos trabalhando em promover o desenvolvimento dos sectores agrícolas mais relevantes, especialmente o café, que é a nossa principal atividade. E muitos produtos não tradicionales para exportação, especialmente a Europa, a Asia e a Estados Unidos. E isso, temos uma boa relação com os países da América do Sul e também com o Brasil, em quanto temos interesses similares em alguns produtos estratégicos. Agora, que é o Projeto Sistemas Agroforestales Adaptados para o Corredor Seco Centroamericano, o AgroInnova? E como a iniciativa impulsada pela União Europeia e o ICA busca contribuir a melhorar a resílência climática e a segurança alimentar de pequenos produtores? Muito bem. Este projeto é um projeto innovador que forma parte também de uma terceira experiência de ICA, junto com a comunidade europeia, na região do Corredor Seco Mesoamericano, que vai literalmente desde o sul de México até o Corredor Seco de Panamá. E AgroInnova é um projeto enfocado em gestão do conhecimento. AgroInnova utiliza a técnica de parcelas demonstrativas para transferir boas práticas e tecnologia a os produtores agrícolas em pequenas fincas, cujo propósito é melhorar a produtividade, por um lado, mas também a resílência ao cambio climático. Em um marco, se considera a implementação do que chamamos sistemas agroforestais multiestratos, que não é outra coisa que agroforesteria, e é agregar a produção de cultivos como café, granos básicos e pasturas para os pequenos produtores do sector pecuário, árboles, e isto nos permite incidir positivamente na resílência ao cambio climático e na captura de carbono. Então, é um projeto que integra, por um lado, o valor da agricultura como o processo normal de desenvolvimento econômico da gente, mas que incorpora a floresteria, e isto creemos que tem um valor muito significativo na creação do valor. As fincas se convertem agora em um ativo com mais valor. Se você já tem cultivos de longo prazo e tem forestais ou frutais, por exemplo, isto permite que a finca já não somente vale por seus cultivos agrícolas de curto prazo, mas que gera uma produção de longo prazo que contribui à economia dos pequenos produtores. Cabaco, é a relação com a floresta, mas qual é a estratégia de Agrinova para impulsar a agroforesteria de adaptación ao cambio climático? Como é que faz isso? Bom, basicamente, trabalhamos com parcelas demonstrativas. Se faz um estudo em todo o país, no caso de Honduras, se selecionou uma região que tem como três tipos de climas, digamos. Isto acontece muito mais em nosso território tropical. Há muitos microclimas que se adaptam a diferentes tipos de cultivos e diferentes tipos de floresta. É muito importante, neste caso, selecionamos parcelas demonstrativas com produtores, onde se implementam todas as boas práticas e todas as técnicas que se requieren para esta mezcla, e se trabalha ao mesmo tempo em cada parcela com um grupo de produtores. De maneira que a implementação do modelo demonstrativo se faz em uma das fincas, em uma parte da finca para um produtor, mas em os programas, em os talleres, em as charlas e em as práticas conjuntas, participam muitos produtores cercanos. De essa maneira, com o trabalho em pequenas fincas e em umas quantas de elas, se pode chegar a muitos produtores em uma determinada região. E a labrança cero é parte da agricultura de conservação, com o fim de melhorar e fazer sustentável a produção agrícola. É parte também do trabalho? É um exemplo de boa prática que usam lá? Isso é uma boa prática, mas não é uma boa prática que usamos aqui. Os pequenos produtores não têm a possibilidade de deixar áreas para a labrança cero. Nosso produtor promedio tem entre 1.5 e 2 hectáreas. Então, em realidade, o que é válido é mais bem a construção da agroforesteria para que podamos combinar árvores com as áreas de labrança. E isso permite que realmente eles possam aproveitar suas pequenas áreas de terra em uma maior produtividade e também em capitalizar o valor da mesma. E há também a importância do sistema agroforestal multistrato para a recuperação de suelos degradados. Em essa parte, sim, trabalhamos bastante, particularmente nos suelos enfocados em pastura, porque é muito importante garantizar que os suelos não se degradem. Em geral, nós tratamos de melhorar o aprovechamento de água, luz e os nutrientes, sobretudo, manter os microclimas que sejam apropriados para as fincas. Este é um tema muito importante para a agricultura de pequena escala em países como Honduras, onde há tanta variabilidade climática em áreas tão pequenas. Então, é ideal identificar quais são os tipos de clima, de cultivo ou de mezcla agroforestal adequada para que permita que saque maior produtividade ao clima, mas também melhorando as condições do suelo e aprovechando bem o água e, como mencionou, capturando carbono. Outra parte muito importante é a substituição de agroquímicos e de químicos em geral para procurar um hábitat que ajude a manter a biodiversidade, utilizando parasitoides, aves e outras coisas. Então, tratamos de reduzir os gastos de utilização de insumos químicos e produtos externos para poder substituí-los por produtos locais e que podiam ser generados dentro das mesmas parcelas com os excedentes e outras coisas. Basicamente, como mencionas, procuramos muito trabalhar o tema da redução das perdidas de água superficial e a erosão do suelo, procurando com isso rescatar e aprovechar ao máximo a chuva, quando há, particularmente no corredor seco. Isso é algo muito relevante. Eu ia perguntar sobre isso. Como são as práticas e técnicas agroecológicas de produção de bioinsumos e o uso de, não sei, de rastrojo, de pulpa de café, entre outros subiprodutos do cultivo, em este processo? Bom, basicamente, um dos temas mais importantes que temos, no caso do café, por exemplo, na cafeicultura da região, é a roia. Então, nós estamos trabalhando em todo o processo de uso de variedades melhoradas, por exemplo, para Inema, em asocio com musáceas, com plátanos, e com árvores maderáveis estabelecidos em necessidades recomendadas, para que complementamos isso com texidos em café e regulação de sombra e aplicamos produtos para o controle da roia, mas, sobre todo, se impulsam coisas como a produção apícola para ter agentes polonizadores e buscamos alternativas cujo propósito seja também permitir a as famílias que diversifiquem os ingresos familiares. Porque a ideia é que sigam dependendo, como é normal, os pequenos produtores de cultivo de corto prazo, para que podamos complementar isso com outras atividades, como o tema de maderáveis ou frutais, que se podem fazer a longo prazo, mas também com outras atividades, como a atividade apícola, etc. Então, nós temos trabalhado muito na produção de bioinsumos com biofágricas, fazemos abonos orgânicos, e utilizamos caldo sulfocalcico para poder generar os próprios fertilizantes e os próprios fungicidas que se desenvolvem com base nas excedentes das atividades agrícolas que temos. E isto resulta ser muito interessante porque os produtores se dan cuenta inmediatamente do ahorro em gastos de insumos importados e químicos. Sim, então, você falou da situação de alternativa e a elaboração de insumos biológicos para a produção agrícola permite reduzir os custos de produção, a contaminação por uso excesivo de agroquímicos, assim como oferecer produtos mais saudáveis para o ser humano. Outro reto que temos em todo o mundo hoje, sim. Sim, as biofábricas, em realidade, têm uma grande possibilidade e um potencial importante, não somente de reduzir, como tu dizes, o custo ou a inversão em insumos importados, mas também em melhorar a qualidade da alimentação e procurar ter comida mais sana. O uso e atividades como a ganaderia de pequena escala ou o café generam uma grande quantidade de insumos. Pulpa, no caso do café, pulpa, aguas mieles, musílago e outros desechos, por exemplo, o estiércol de ganado. Con isto se elaboram biofertilizantes que são realmente muito eficientes para a produção. E se recicla nutrientes potenciando a reprodução e a melhorar a qualidade do suelo. Então, sim, há oportunidades de ir generando estas práticas. E o interessante disso é que, uma vez que se fazem nas fincas dos próprios agricultores, eles se dão conta que não se trata de uma teoria, mas de uma série de práticas que se podem ir implementando, algumas umas mais, outras umas menos, mas pouco a pouco, se vai gerando uma cultura para uma produção mais sana e mais enfocada em os insumos locais. Para que a gente conheça, há também capacitaciones sobre as práticas agroecológicas para outros que não os produtores, para líderes comunitários, ou não? Sim, em realidade, nós temos, basicamente, cada uma das parcelas que se agregam em estes programas a partir de que são selecionadas desde a perspectiva, por exemplo, de um entorno agroecológico determinado, um microclima, um tipo de produção, já seja pasturas, já seja graos básicos, já seja café, por exemplo, ou outras opções que há no área, para que isso se faça a razão de uma asociação ou uma cooperativa de produtores, de maneira que eles ajudam a selecionar o lugar onde se vai fazer a parcela demonstrativa, e depois todos participam em as práticas. Estas famosas escolas de campo, que é o termo técnico que se usa cá para isto, resultam ser muito provechosas porque eles não somente chegam a discutir com os técnicos sobre o que é o que se está implementando como prática, mas com seus próprios colaboradores, com seus próprios companheiros, que são os que estão implementando as técnicas, e eles podem dizer de primeira mão o que é o que han logrado. Isto nos permite que com a implementação, por exemplo, no caso de Honduras, temos sembrado a lo que é 15 parcelas demonstrativas no que vai ao projeto, que está começando apenas, e já há mais de 400 produtores participando, porque cada um de eles tem um pequeno grupo asociado a uma parcela demonstrativa. Algunos participam em mais de uma, mas a maior parte de eles estão trabalhando com os produtores e com as parcelas cercanas a sua área de seu entorno de produção habitual. E mencionaste também o água, também se transmitem conhecimentos acerca da construção de filtros, de reutilização de águas grises ou servidas para o riego de cultivos. São sistemas, não sei, novas técnicas para a instalação e uso de sistemas de micro-riego por goteio, por exemplo, ou por aspersão. Olha, em este caso nós, em cada parcela, fazemos uma combinação de inovações tecnológicas, entre as que utilizamos o tema de abonos orgânicos, sistemas de riego, tal como você menciona, em todos os casos aqui se trata de riego por goteio, de riego por aspersão, não é possível ou não é muito eficiente no uso do água em nosso critério, e, ademais, aqui temos muito pouco água. Então, fazemos muitas coisas enfocadas em esses temas, cercas vivas, cujo propósito é ajudar a conservação do suelo, usamos nanotecnologia para alguns temas, manejo de texidos, no caso do café imaderável, diversificamos productivamente as fincas para gerar outros ingresos associados a esses produtos, e, ademais disso, trabalhamos em diferentes temas, por exemplo, em três, sete das organizações estão recebendo diferentes apoios do projeto em eventos de capacitação e, digamos, trabalhamos com o tema de apiarios, isso complementariamente, ademais, as biofábricas para a produção de abonos orgânicos, utilizando tanto sólidos como líquidos, e reproducimos as vizas parasitoides para controle biológico de las brocas de café, estamos estabelecendo bancos comunitários de semilla para a multiplicação de materiais vegetativos, então estamos utilizando e ajudando a incorporar novos produtos para a diversificação de fincas como yuca, tipos específicos de pasto para as vacas e para as pequenas variedades de mamíferos, pies de cría para abejas que permitirán que muitos mais produtores puedan ter acesso a estas innovaciones tecnológicas e, ademais, efectivamente, estamos trabajando com a instalación de sistemas de riego em todas as parcelas se instalou um sistema de riego que nisso temos coordenado com a Secretaria de Agricultura de Honduras, eles estão aportando uma parte, os produtores outra parte, o projeto outra parte e todos os produtores então vão ter muito mais acesso a riego por goteo para a época seca e junto com este aspecto estamos trabalhando na instalación de sistemas de captação e reutilização de águas residuales mediante métodos sencillos com carbón para limpiar o água que pode ser utilizada para o riego posteriormente e a elaboração de alguns sistemas de almacenamento de água cujo propósito é rendir o água para o uso de riego por goteo nas épocas secas então sim há uma mistura de muitas atividades cujo propósito é que todas de uma maneira ou outra se conviertan em ferramentas que o produtor tenha a mão e possa usar segundo suas necessidades em seu tipo particular de cultivo é muito interessante e a ideia também é impulsar a economia circular dentro das unidades productivas com um enfoque de desenvolvimento sostenível mediante a transferência e adopção de tecnologias como dicas e práticas que buscam reduzir os custos de produção e o impacto da atividade agropecuária no meio ambiente efetivamente produtividade da terra dos produtores e a alternabilidade de cultivos e a procura de ingresos provenientes de outras de atividades complementares dentro de sua mesma parcela e finalmente que se trata de dois elementos que são substanciales melhorar o ingresso da família productora agrícola especialmente dos pequenos e medianos e dar-lhe novo valor a sua terra a hora de incorporar cultivos maderables ou frutais ou qualquer tipo de atividade que está enfocado na agroforesteria o valor da terra cambia e isto se convierte em um elemento mais importante para os produtores que é simplesmente a capacidade para melhorar ingresos e isto quer dizer que eles estão capitalizando o futuro de seus filhos e permite também trabalhar em um dos fatores mais importantes em nossa região que é a gente que abandona sua terra e as migraciones porque se a gente tem ciente valor em sua terra e a possibilidade de melhorar seus ingresos com diferentes alternativas vai ter mais incentivo para quedarse em seu país e em sua terra e heredar a seus filhos uma perspectiva de um melhor amanhã verdade e bom mais de além do incremento de seus rendimentos a geração de ingresos adicionales podemos dizer que a siembra de árboles contribui a baixar as temperaturas nas fincas se há identificado algum cambio por exemplo de temperatura nas zonas atendidas ou outros resultados que podemos mencionar agora o projeto está começando então podemos dizer que já podemos identificar algo tan importante como cambio de temperatura quando estamos falando de uma agroforesteria mesclada com frutais por exemplo estamos obtenendo necessitamos três ou quatro anos para que estes árboles estén já digamos maduros e productivos e então se comece a haver uma modificação sustancial no processo e quando se trata de árboles maderales ainda o tempo é maior o que podemos estar seguros porque já há habido prácticas e por isso que estamos implementando é que por exemplo se mejora a productividade no caso do café por exemplo uma boa parte do combate da arroia tem que ver com a sombra e com os períodos de exposição ao sol então há elementos que os agricultores começam a ver imediatamente como uma melhora de suas condições quando o projeto é jovem e não temos a possibilidade de saber isso o que estamos claros é que se aumenta a cobertura vegetal em geral estamos fazendo um maior secuestro de carbono e de uma maneira ou outra já estamos contribuindo a residencia do câmbio climático mas o tema de poder medir tudo isto particularmente em pequenas áreas de extensão como a nossa requer um pouco mais de tempo e creemos que técnicas distintas sem embargo sim se pode e já há muitos resultados ao respeito e o que estamos trabalhando é consciência sobre a experiência que se tem a agroforesteria sem dúvida contribui a uma relação mais adequada entre a produção agrícola e a conservação do meio ambiente em geral então quais são as expectativas com respeito aos sistemas agroalimentários do futuro bom eu penso que há muito tempo está definida estas expectativas para todo o mundo o que acontece é que não necessariamente os países se estão implementando a velocidade que se quer não só porque não têm o interesse pode ser que existe mas isso requer um montão de trabalho de capacitação a gente tem que aprender a utilizar essas práticas melhoradas tem que começar a incorporar o uso de as práticas mais cercanas ao meio ambiente quais são as expectativas as expectativas são creo eu as mesmas de há muito rato tem que assegurá-se manter ou melhorar na medida possível a produtividade da terra de abrança isto por que? porque cada vez vamos a ser mais habitantes no planeta e tem que alimentar todos isto é um elemento que não tem nenhuma discussão temos que procurar fazer isto sem correr a frontera agrícola sabemos que isto é algo muito importante para o Brasil para todos os países é igual não queremos talar mais bosques nos gostaria muito que faça como Costa Rica e que podemos reforestar novamente o país mediante sistemas enfocados na possibilidade de que os agricultores encontram valor em reforestar e recuperar a cobertura vegetal por exemplo sabemos que temos que fazer isto utilizando menos insumos químicos que finalmente terminan contaminando a terra ou os mares que são nossa seguinte e mais importante fuente de alimentação então temos que buscar como generar mais fertilizantes mais controles biológicos e mais maneras de reducir na medida da possível a carga química dos paquetes tecnológicos e finalmente temos que fazer um melhor uso e aprovechamento do agua do agua que se supone que se invierte o agua dulce é um porcentagem muito relevante na agricultura é cada vez mais necessário para o consumo humano mas também para o uso da mesma agricultura de uma maneira mais eficientes então temos que trabalhar muito mais com sistemas de riego por goteo com recuperação de água de chuva com recuperação de todas as formas possíveis e o reuso de água então estes grandes propósitos que têm que ver com o desenvolvimento da agricultura uma agricultura mais balanceada uma agricultura mais cercana e mais amigável com o ambiente mas que ao mesmo tempo é mais resiliente ao cambio climático finalmente este é o objetivo que todos perseguimos e temos que entender que estamos em uma disyuntiva sempre quando se trata de agricultura e sistemas muito obrigado e muito gosto Franklin Marim representante da ICA em Honduras foi um prazer muito obrigado a vocês e nos esperamos novamente mais depois quando o projeto tenha mais logros que conversar com vocês e no agroamérica de hoje nós falamos sobre o agroinova e estratégias agroflorestais para adaptação à mudança climática em Honduras você pode rever este programa e também outras entrevistas no nosso canal no youtube aproveite para seguir a gente nas redes sociais arroba agromais tv e continue com a programação do agromais seu canal voltado para o agronegócio 24 horas obrigada pela companhia a gente se vê 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 o tempo e ele para a gente se vê Obrigado.